Ora, boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Mr. Remedy e esta aqui é uma gameplay especial de Natal. E agora vocês dizem, Remedy, como assim gameplay? Tu nem sequer estás no escritório? Pois não, não estou. Estou na cozinha da minha casa. E porquê? Porque é uma gameplay muito especial. Não sei se vocês se recordam, mas no ano passado eu fiz uma gameplay especial de Natal também, a fazer limpezas com o Dionísio. Só que era de sangue. Desta vez não. Desta vez vamos fazer uma gameplay de limpezas na cozinha. Porquê? Porque tenho a casa inundada. Não sei se dá para ver muito bem. O chão ali está a refletir um bom bocado. É a água que ali está. A mecânica é muito simples. Basta pegar aqui na esfregona. Claro está. Tal como o Dionísio fazia. É bastante simples. E depois vamos assim com a mão passando na água. Vejam bem ali a aguinha. Do bom e do melhor. Exato. E depois é um processo bastante simples. Basta pegar na esfregona e colocar aqui no balde. E esperem lá. Fazer assim. Isso. Dobrar. Para a água cair. E ir enchendo o balde aos poucos. Quando o balde estiver cheio, nós vamos até à casa de banho. Que curiosamente, também teve a luz fundida. Vá hoje. É tudo a ajudar. E vamos vaziar o belo do balde. Há muitas pessoas que dizem assim. Ah, o Natal é amor. O Natal é amizade. E é estar com a família. E é comer muito. Não, não. O Natal não se mede nem por isso. Nem pela quantidade de presentes que nós recebemos. O Natal mede pela quantidade de vezes. Nós enchemos o balde e temos que esvaziar. É assim que o Natal se mede. E pronto, pessoal. É isto. É uma gameplay bastante rápida. Mas uma gameplay... Enfim. Isto é um jogo que entretém. É free to play. Se vocês quiserem fazer isto, é bastante simples. Basta chegarem a casa a meio da noite. Depois de uma ausência de, sei lá, 3, 4 horas. E repararem que a vossa máquina de lavar a roupa está a fazer um barulho muito estranho. Quando nem sequer tocaram nela nas últimas semanas. E depois, quando vocês vão a ver, vão a andar às escuras e reparam que está tudo inundado. Digam lá que não é divertido. É ótimo. É muito divertido. E então é isso que vocês têm de fazer. Sair de casa. Esperar pela morte da bezerra. Porque estamos... E depois rezar para ter a casa inundada. E depois garanto que tem aqui uma história que vai durar pelo menos 3 a 4 horas. Se vocês jogarem sozinhos. Se jogarem a moto cooperativa, talvez demore um pouco menos. Mas, de facto, é muito jeitoso. Eu gosto bastante desta gameplay. Para um jogo free to play, digo, é bastante razoável. Tem uns gráficos muito lindos. Reparem, quando vocês passam assim com a esfregona, reparem no efeito que a água faz. Não há muitos jogos que façam isto na vida real. Aliás, porque os jogos não são na vida real. Os jogos são no computador e nas consolas. Na vida real é que é assim. E isto, de facto, parece a vida real. Porque é. É a vida real. Esta é uma véspera de Natal muito jeitosa. Na companhia deste jogo. O Limpa a Inundação Simulator 2014. Quase 2015. Mas não é. E pronto, pessoal. Eu deixei-vos aqui um exemplo. Isto, basicamente, é um jogo giro. É um jogo de anota. Mas que repete bastante vezes. E eu não sei se vocês gostariam de ficar a ver isto durante muito mais tempo. Portanto, fica aqui a gameplay especial de Natal. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Boa Natal. Fui!